A VAMOS, AVANTE, AO INFINITO E ALLEI Ó, dane-se, você que tá guiando Você que se vire Se vira então, vai Se virar nos 30 Nos 30 metros Sai no platô Fazer um solo aqui então Vamos solar essa porra Aqui eu já cometi O mesmo erro que eu cometo lá na Gigante Na Cissa, passa abatido na chapa Mas é ali ó Só pode ser Puta que pariu Por que ele guiar bem a via Aqui Se eu não tivesse perdido Não saiu É tranquilo É tranquilo Catabuff É tranquilo, é só não cair É Mas essas vias aqui você não pode cair não Não, cara, mesmo Mesmo Fala tudo É Sair bem vertical Tem a impressão que continua levemente pra direito É, eu sei A próxima vai sair dando um buraco A próxima vai sair dando um buraco Aqui a chapa Aqui a chapa Já ia passar Já ia passar, tá vendo Ah, passar abatido Eu também não tava vendo Uh, que alívio Agora sim Ai, titi Ah, abatido Mata o velho Esperto aí Eu acho que pra aqui Tá mais fácil Agora A outra chapa lá Ai, o dinheiro fez Calma, ligamento Ó, abatido Ó, abatido Ó, abatido Ó, abatido Ó, abatido Ó, abatido Ó Ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um correntão. Acorrentados. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Base, onde está você? Já vi. Chapa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau Puta enfiada hein meu, caralho Esse é o elefante meu chapa Não é lugar pra amador não cara, né Ó Agora verticalizou total Né Mas vai e gosta disso Uhul É nóis